Com a alta dos combustíveis, é hora de pensar em alternativas para economizar. Dicas simples podem fazer muita diferença no orçamento no final do mês. Por isso, vamos conversar com o engenheiro mecânico Elton de Lima. Boa noite, Elton. Bem-vindo ao Revista. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Darcy. Bom, Elton, uma dúvida muito comum é sobre qual combustível tem o melhor custo-benefício diante desse aumento, né? O que compensa mais, álcool ou gasolina nesse momento? É, atualmente é bem difícil, né? Cada dia que passa, os valores estão diferentes na bomba, mas assim, uma conta fácil que nós fazemos é sobre o aspecto de normalmente dividir o preço do valor do álcool pelo valor da gasolina. Então, uma conta simples de divisão e dando abaixo de 0,7, considerando 70%, vale a pena a utilização do etanol. Tá, então eu divido o valor da gasolina. Explica de novo aí. Isso, você divide o valor do etanol pelo valor da gasolina. Ah, do etanol pela gasolina. Tá certo. Agora, evitar acelerar muito o carro aí, é uma boa dica ou não? É uma boa dica, é uma boa dica, sim. A aceleração, ela deve ser feita de forma suave, né? De forma equilibrada. É sempre bom a gente linkar a aceleração do pedal com as trocas de marcha, principalmente para carros manuais, né? Carro automático, a gente tem que ficar mais atento aí à questão de evitar aceleração, principalmente nas marchas iniciais, né? Longas acelerações, principalmente nas marchas menores, tendem a aumentar o consumo de combustível, sim. Tá? Então, é uma boa dica. Tá. Também é preciso planejar ali o itinerário, né? Para evitar rotas desnecessárias, não é mesmo, Elton? É, uma coisa que hoje em dia, com a evolução dos aplicativos, smartphone, nós podemos trabalhar com os aplicativos de navegação e esses podem dar uma orientação do melhor fluxo para onde a gente quer seguir, né? O nosso destino e trazer um fluxo maior de tráfego de onde a gente sai até onde a gente chega, né? Normalmente, quando a gente para em fluxos de muito para e anda, para e anda, a tendência de consumo de combustível também aumenta. Certo. E a manutenção preventiva, ela pode ajudar? Sim. Manutenção preventiva é uma coisa importante desde o início da origem do carro, né? Então, assim, periodicamente, principalmente nos manuais de cada carro, existe a orientação de tempo em tempo se fazer uma manutenção, né? Vale a pena manter sempre os bicos e filtros limpos, né? Isso aí ajuda na performance do carro, realização das trocas, né? Conforme a orientação dos manuais dos veículos. Isso aí é mais um ponto em dias de combustíveis, em valores exorbitantes aí, para que a gente tenha uma melhora aí em termos de gasto. Elton, como calibrar os pneus ajuda a economizar na gasolina? É, eu costumo dizer que é a mesma coisa do que pedalar uma bicicleta aí com pneu murcho, né? Então, assim, se você tiver um desbalanceio aí de calibragem, você vai ter um esforço adicional, né? Para que o carro caminhe pelo percurso dele. Então, assim, vale a pena, pelo menos uma vez por semana, a cada 10 dias aí, encostar o carro no posto, dar uma conferida na calibragem, dar uma conferida no manual do carro, que ali traz a orientação de qual a capacidade, né? De cada pneu. Então, assim, é sempre bom a gente fazer esse equilíbrio dos pneus. Certo. Para a gente encerrar, Elton, fazer, por exemplo, ter ali o carro com combustível na reserva, ou tanque cheio, isso influencia alguma coisa na economia ou não do combustível? Na verdade, hoje nós temos muito... A grande maioria dos carros da frota brasileira são flex, né? Então, assim, quando você tem um tipo de combustível e ele vai chegando muito na reserva, quando você faz a troca, você exige uma correção eletrônica ali do circuito de cada carro. Então, assim, evitar deixar na reserva, você pode trazer benefícios de economia, tanto de consumo quanto de possibilidade de dano aí eletrônico do carro. Tá certo. Vou mandar essa entrevista para o meu marido, porque eu falo com ele, agora eu tenho uma confirmação com uma especialista. Obrigada, Elton, um abraço para você. Espero poder ter contribuído com todos aí. Boa noite, boa noite ao programa, boa noite a todos os espectadores. Boa noite, tchau, tchau.